Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda, de passar pelas páginas da escritura, de saber aquilo que Deus quer para nós. Nesta série de programas sobre os valores cristãos, sobre os princípios, os fundamentos da vida cristã, queremos conversar sobre a ética cristã, isto mesmo, como devemos viver, como devemos agir no dia a dia, uns para com os outros. E este é o tema do nosso programa de hoje, a ética cristã, a mutualidade, uns aos outros. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus fala para o nosso coração? Então, deixe o seu coração aberto para Deus falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que estar em aliança com Deus é trazer os céus à terra, é viver aqui na terra um ambiente celestial, um ambiente do céu, é um ambiente de paz, é um ambiente de amor, é um ambiente de louvor a Deus, assim é um ambiente celestial. E estar em aliança com Deus traz para nós uma responsabilidade de uns para com os outros. O Senhor nos fala sobre os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo é andar em suas pegadas, é andar como Jesus andou. E o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, nos diz que Jesus andou fazendo o bem, por toda parte e curando as enfermidades, Jesus andou fazendo o bem. E é isso que Deus quer de nós, é assim que nós vamos ser, andando com Jesus. Então, dentro da ética cristã, o que nos cabe é caminhar com Jesus. Há aquela frase tão linda, tão conhecida que diz, em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus decidiria? O que Jesus resolveria? O que Jesus falaria? Estando no seu lugar? Então, a ética cristã, ou seja, o modo de viver do cristão está alinhado com Jesus, com o seu modo de ser, de pensar e de fazer. Então, vamos ver nas escrituras o que a palavra nos diz sobre mutualidade, uns aos outros. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15 e vamos ler o verso 7. Diz assim, Aqui está dizendo, acolhei-vos uns aos outros, receber uns aos outros, receber na nossa casa, receber na nossa comunidade, receber no nosso grupo, receber com amizade, É tão lindo saber que em qualquer lugar do mundo que você vai, quando você encontra a comunidade dos salvos ou dos cristãos, dos crentes, você está em casa. Nós nos sentimos em casa em qualquer lugar do mundo, seja no Japão, seja na África, seja na Austrália, seja na América Latina, em qualquer lugar onde você está no meio do povo de Deus, você se sente em casa. O mesmo jeito de ser, de amar, de cantar, de orar, de se portar, é o povo de Deus. Acolhei-vos como Cristo nos acolheu. Em Cristo não há acepção de pessoas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não rejeitar uns, desfazer, mas ter o coração aberto para todos. Em Romanos capítulo 15, o verso 14 diz, E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo aqui está terminando a sua carta aos Romanos. Uma carta muito linda, uma carta em que Paulo descreve toda a ação do Evangelho, é uma explicação do Evangelho. A carta aos Romanos nos mostra o que é a obra de Cristo, nos mostra a posição dos judeus dentro da obra de Cristo, do judaísmo e do cristianismo. Paulo nos mostra como ser salvo. Paulo nos mostra o que é ser salvo. E ele nos mostra a ética cristã. Fechando o seu livro, no capítulo 15, 16, de uma maneira muito pessoal, Paulo diz, E eu estou certo, meus irmãos, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Possuído de bondade dá uma ideia além de ter bondade dentro do coração. Parece que a bondade está extravasando, transbordando, está ao nosso redor. Esta bondade que é fruto do Espírito Santo. Paulo está dizendo que ser cristão é ser bondoso. Cheio de bondade, cheio de todo o conhecimento. Que conhecimento é este que Paulo nos fala? O conhecimento de Cristo. O conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento do coração de Deus, dos seus planos para as pessoas, para o ser humano. Eu estou certo que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Nós sabemos que na igreja é preciso ter pessoas maduras. Maduras para ensinar aos outros. Maduras para mostrar o caminho. Maduras para trazer e dar bons conselhos. Pessoas maduras. Que vão dizer, oh, não vai por aí. Não ande neste caminho. Saia desta companhia. Saia deste tipo de trabalho. Evite isso. Por quê? Admoestrando, mostrando que aquele caminho não é bom. O fim daquele caminho é algo mal. Então, para nos admoestarmos uns aos outros, para nos ajudarmos mutuamente, é necessário bondade e conhecimento. Às vezes a pessoa tem conhecimento, mas não tem bondade. Então, diz, ah, que se dane. Que o fulano quebre a cara e deixa ele. É preciso ter bondade. E ter só a bondade, mas não ter o conhecimento, não dá para admoestar. Não dá para dizer, cuidado, olha o que você está fazendo. Então, Paulo está falando aqui sobre a mutualidade, sobre de admoestar uns aos outros. Nenhum de nós é tão sábio, tão sábio, que não precisa de conselhos. Nenhum de nós sabe tudo que não precisa de ninguém para dizer, olha, não foi tão bom que você fez. Olha, seria bom você tomar cuidado com este ponto, com esta área. Como isso é importante. E vamos ver ainda em Romanos, no capítulo 16, o verso 16 diz assim. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. É muito lindo a gente ver o cumprimento em cada lugar do mundo. Então, quando você viaja muito, você às vezes fica meio confuso. Aqui no Brasil mesmo, tem lugar que as pessoas dão três beijinhos de um lado, do outro, mais um. Alguns lugares, só um beijo, só de um lado, dois, um abraço, um aperto de mão. Cada lugar tem o seu modo de ser. E em Israel, tantos homens se cumprimentam com um beijo. Paulo diz do ósculo santo. Ele está falando isso para romanos. Ele está falando isso para os gentios convertidos, que não estavam acostumados. E ele diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O beijo estava tão ligado às alianças. Quando você vê a história de Isaú e Jacó, quando ambos os filhos vão receber a bênção do pai, de Isaac. Quando Isaac vai abençoar a Jacó, pensando que ele é Isaú, ele diz, chega perto de mim, meu filho. Eu quero te dar um beijo. E ele beija o seu filho, aspira o cheiro da sua roupa e traz uma palavra de bênção. O beijo na bênção. O beijo no perdão. Nós vemos que quando Jacó encontra com Isaú, ele saiu fugido, ele saiu jurado de morte pelo irmão. O irmão estava com muita raiva dele, por ele ter roubado a sua bênção, por ele ter comprado ou vendido a sua primogenitura para Jacó. Então, Isaú queria acertar com Jacó, mas Jacó manda presentes, manda ovelhas, gado, manda presentes para seu irmão Isaú. E quando Isaú vem de longe, Jacó se prostra sete vezes, rosto em terra, como num pedido de perdão. E então os dois irmãos se abraçam e se beijam, lançam-se ao pescoço um do outro. Nós vemos na parábola do filho pródigo, quando o pai vê o filho vindo de longe, o pai corre ao seu encontro e o abraça e o beija. Paulo está falando isso para os irmãos de Roma, ele diz, saudai-vos uns aos outros, lembrando que este beijo é um beijo de perdão, é um beijo de aliança, é um beijo de benção. Saudai-vos, como tem sido a sua vida, como tem sido o seu relacionamento com outros irmãos, na igreja, no seu círculo de amizade, como tem sido? Será que falando mal uns dos outros? Será que murmurando e trazendo palavras de calúnia? Será que um relacionamento amargo, um relacionamento cheio de ressentimento? Ou você tem experimentado o perdão, o amor, a benção, a paz? Mutualidade, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Esta é a vontade de Deus, que possamos nos admoestar uns aos outros, nos acolher uns aos outros e viver em paz. E então, vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim, Senhor, como eu preciso de ti, Senhor, eis-me aqui em tua presença, eu abro meu coração, passa em revista a minha vida, vê se há algo em mim que não te agrada, e lava-me, e limpa-me, e santifica-me, e ajuda-me, para que eu seja cheio do teu Espírito Santo, e possa viver na tua presença, fazendo a tua vontade. Eu me entrego a ti, corpo, alma e espírito, para ser somente teu, e fazer aquilo que te agrada. Ajuda-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você tenha uma vida bonita, vivendo dentro da ética cristã, ajudando uns aos outros, servindo, amando, perdoando. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus, aqui na Rede Super. E, não se esqueça de acessar o nosso site, gedeões24h.org, e conhecer este ministério tão maravilhoso. Deus te abençoe. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai, e foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava, não, tudo bem, eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer, porque eu posso morrer também. Então, quando eu fui para a escola, eu acabei tendo alguns problemas também, sofri bullying, e eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente, até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa. Eu comecei a reparar aqui um acúmulo de sintomas, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas, e começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala, e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério, e que, de fato, tinha alguma coisa muito funcional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.